Cada um tem a sua história, a sua vida, as suas dores. Só você sabe o quão profunda são as cicatrizes causadas pelos tombos que você tomou na vida. Só você sabe pelo que você passou, quantas vezes você teve que se levantar, enxugar as lágrimas e histórias da vida recomeçar. Só você sabe disso. Então não deixa que ninguém lhe diga que você não consegue. Sabe de uma coisa? As pessoas elas gostam de falar sobre o que não conhece. E quem mais conhece você está dizendo, olha meu filho, eu tenho te sustentado até agora. Te levantei todas as vezes em que você caiu. Você vai conseguir porque eu, teu Deus, estou contigo. E aí, não desista de você. Não desista dos seus sonhos. E aí, não desista de você. E aí, não desista de você.